Uhul! Para Cátia Regina, da Vila Aurora, Wagner Sampaio, de Fortaleza, Ceará, e para as crianças do Colégio Santa Gima, do Trememberg, falou? Uhul! Para todo mundo que está começando a semana com a gente, está no Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, na Crest, no Alponato, no Asilo, na Penitenciária, no Hospital, está vendo só, está ouvindo? Uhul! Legal, legal, legal! Já começou! Eu quero ver a criançada assim, todo mundo, ó! Do lado pro outro, vai! Do lado pro outro! Agora abriu, vai! Desceu! E o pompom lá no céu! Esse babu, é música, é o nosso chão maravilha! Começando a sua manhã, começando a sua semana, mostrando pra você como é que tem que ser essa energia! E o maroto, Dênis de Suzano, negócio de handball, Dênis Cláudio, aí vem! Quem me ama outra vez, devara-me outra vez, me caixa com os seus pensamentos, me caixa com os seus pensamentos, me caixa com os seus pensamentos... Quer mandar beijo pra quem? Falou pra galera lá de Dênis! Falou! Aora do seu signo? Capricórnio! Meu ascendente! Não consigo ficar sem você! Olha a cabeleira aí Por isso que eu gosto de fazer o programa com o cabelo preso, tá vendo? É o cabelo assim, o cabelo assim Minha mãe que adora meu cabelo, gente Que bonita, menina Ah, vai com seus olhos Tá esperando? Bem pouco, tem que esperar mais um pouquinho Não diga Ah, bem pouco, isso mesmo E olha aí a nossa mensagem do dia, a nossa dica Seu caderno é a sua cara E será? O que será que a sua professora pensa de você? Hã? Ih, hã? Já, já! É a hora de mudar! Mudar pra melhor, tá legal? Vamos sempre pensar positivo Com fé, com esperança Com otimismo E vai dar certo Com fé em Deus Se Deus quiser E Ele quer uma ótima semana Uma ótima segunda Um ótimo dia, Brasil O amor é fácil O amor é fácil É uma maravilha Tem que dançar 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 Mexendo Mexendo E o esqueleto Guardei o meu sorriso É bom sonhar É bom sonhar É fácil dançar É fácil dançar Pra querer Tentar escolher O que já tá escrito No olhar É só na linha, né? E ver É bom sonhar Mas o céu e o mar Só vai Saber E ter Quem comigo Vincar Cadê Vincar 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 P si Se desenvolver Vincar 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 Amém Amém Obrigado.